O tratamento de cor é um processo que não é só intuitivo, e na realidade ele vai demorar anos para que você consiga chegar aos melhores resultados. Você tem que realmente estudar, entender de tonalidade, entender da cor enquanto linguagem. Mas o Final Cut, assim como outros softwares, te apresenta as ferramentas que vão te facilitar o trabalho, que são os gráficos de tratamento. Quando eu vou fazer um tratamento para o meu clipe, eu mostrei para vocês que a gente vai entrar aqui na correção e fazer os seguintes ajustes. Exposição, saturação e cor, que seria a tonalidade. Tudo bem, eu fiz isso para esse clipe que a gente está vendo aqui, a gente pode desligar e ligar. Só que eu queria mostrar para vocês agora como é que a gente pode gerenciar isso, ou seja, quais são os níveis de tonalidade que a gente está utilizando, a luz está ok ou ela está estourada, será que ela está escura demais ou clara demais. Então a gente tem como acompanhar isso não só visualmente, mas também através dos gráficos de correção. Para isso, você vai abrir aqui em cima, nesse menu, a opção chamada Show Video Scopes, cujo atalho é Command 7. Uma vez clicado, vai abrir essa janela que divide aqui o seu canvas, o seu viewer, e aí você vai ter o vídeo em si e também essa janela. Essa janela é totalmente configurável de acordo com os três tipos de gráficos básicos que a gente usa no tratamento de cor, que são o histograma, muito comum nas câmeras, você encontra isso aqui também em outros gráficos como Photoshop, iPhoto. Nós temos o Vectorscope, que é um gráfico que trabalha basicamente com nível de saturação e tonalidade, e temos também o Waveform, que é o mais tradicional para o uso dentro do vídeo. Tudo bem? Bem, o que vai acontecer, a gente pode perceber aqui, é que quando você está trabalhando com esses gráficos, seu vídeo pode ficar muito pequeno. Para que isso não aconteça, eu aconselho que você vá ganhando espaço. Por isso, esse botão bem aqui vai esconder um pedaço, ou seja, nossos eventos. Aí eu posso trazer o meu gráfico um pouquinho mais para cá, ganhando um pouquinho de espaço. Só que não vai ser o suficiente. O que eu vou fazer é mostrar aqui no menu Settings, antes de apresentar os gráficos, que você pode trabalhar aqui no modo, que é o View, para os gráficos, chamado Vertical Layout. Quando eu clico aqui, o que acontece? A nossa imagem fica acima e o gráfico abaixo. Fica mais fácil até de ter essa leitura. E aí eu faço o seguinte, eu desço a minha janela do Timeline para que eu fique com mais espaço aqui. Porque aí eu vou ver aqui a nossa imagem, aqui o gráfico dela, e aqui na sequência, à direita, você tem a correção e os seus seguintes parâmetros. Então, eu diria que essa aqui é a melhor maneira de fazer o tratamento de cor, o melhor layout. Então, vamos lá. Quem são esses gráficos? Eu vou vir aqui primeiro para o modo histograma, que é um dos que eu uso menos aqui na nossa composição do Final Cut. O histograma é interessante para que você tenha uma noção de picos de luz. Então, ele faz uma leitura da esquerda para a direita, não exatamente como a imagem. O que ele está lendo da esquerda para a direita aqui é, na realidade, a intensidade de luz, ou seja, escuros até os claros. O que acontece que você vai ver aqui é que, quando você tiver uma concentração maior aqui nos tons médios, eu diria, você vai ver essa barriga. E você observa também que há um pico de claro aqui. O que significa isso? Existe algum elemento que é bem claro, puxado para o branco, e eu arriscaria dizer que é a logomarca aqui, junto talvez desses pontos brancos da imagem, que dão um pico de luz lá em cima. Tem essa logomarca, tem também aqui alguns detalhes. São esses pontos mais claros da imagem. Eles não te dão uma referência direta de onde isso se localiza na imagem. Ele te dá uma referência de que, em algum momento, existe um pico de luz branca ou de luz clara, que podem ser essas partes daqui da imagem, que são esses brilhos mais claros dela. Eu não costumo usar muito esse gráfico, porque ele não me agrada muito, eu tenho muito mais controle nos outros. Mas, se você se sente confortável com o histograma, vai com ele. Bem, o próprio histograma pode ser trabalhado no modo Luma, que ele lê somente luz. Ele trabalha no modo RGB Overlay, que são cores vermelho, verde e azul sobrepostas. Você trabalha com RGB Parade, ou seja, são os três separadamente. Existe esse pico de azul aqui. E aí, eu também posso trabalhar com cada um deles, vermelho, verde e azul. Então, você distingue os canais de acordo com a sua vontade. O que acontece? Esses gráficos são só uma leitura. Você não mexe neles. Se você tentar clicar aqui, você vai tentar e não vai acontecer nada. O que você vai fazer é alterar aqui no tratamento de cor e os gráficos vão ler essa alteração. Tudo bem. O próximo gráfico que a gente vai observar é o vectorscope. O vectorscope é um gráfico interessante para você entender quais são as predominantes de cor e qual a intensidade delas. Se você observar esse círculo e você ler essas letras, que são as siglas aqui, ele está falando das cores primárias e secundárias, ou seja, amarelo, vermelho, magenta, azul, ciano e verde. E aí, você vai ver esse gráfico se espalhando para as determinadas áreas. Você vê, por exemplo, que eu tenho um pico de azul, que é a camisa dele. E você vê também, porque como eu dei uma puxada nos meus highlights para azul, esse azul vai ficar bem marcado. Se eu descer aqui esse highlight, mexer ele, você vê que você vai mexer a angulação do seu vídeo. Você vê também que existe um rastro aqui de vermelho com amarelo, que eu diria que é essa intensidade das folhas. Você tem aqui o amarelo específico da camisa dele, você tem também um vermelho puxado para o escuro com um pouco de magenta da camisa do outro. Então, ele está fazendo essa leitura. Como é que você lê esse gráfico? Se a concentração estiver no meio, há pouca saturação. Quanto mais distante do centro você estiver, maior a saturação. Ou seja, deixa eu mostrar para vocês. Se eu clicar aqui na nossa aba de saturação e puxar a saturação geral do clipe, não estou dizendo que isso aqui está correto, mas olha o gráfico, veja como ele fica espalhado de acordo com o centro para as extremidades. E olha aqui, se eu pegar esse mesmo botão e agora tirar completamente a saturação desse clipe, olha o que acontece, fica totalmente preto e branco e o gráfico some. Na verdade, ele não some, ele está concentrado completamente no meio. Se ele estiver totalmente no meio, ele não tem cor nenhuma. O legal, então, do vectorscope é você fazer uma análise geral das cores predominantes e ver também o seu nível de saturação de acordo com o seu clipe. Tudo bem? Na sequência, a gente passa para o gráfico que eu mais gosto e que é bem tradicional no tratamento de cor, que é o modo Waveform. Waveform vem de forma de onda e ele se relaciona até com a questão do áudio, de você ter uma formação de onda como se fosse uma onda sonora. Só que isso aqui não é uma onda sonora, isso aqui é uma onda de cor. Para que a gente analise melhor isso aqui, eu vou desligar temporariamente aquela nossa correção, tá? Você vê que a gente alterou bastante o clipe, mas eu vou voltar ali para a gente ver ele agindo um pouco. Então, eu vou... Na verdade, eu não vou desligar, vou apagar ela. Vou clicar aqui no reset, tá? Esse botão vai zerar totalmente a sua correção, você vai entrar nela e beleza. Então, o que é esse gráfico? Como é que ele lê isso? O Waveform, ele também tem os modos. Você trabalha com RGB, com RGB overlay, com só vermelho, só verde, só azul. E no nosso caso, a gente vai trabalhar com um específico que é o Luma. O Luma é uma leitura de luz do clipe, não é uma leitura de cor ainda. O que eu quero saber agora é de claro, escuro e tons médios. Então, como é que funciona esse gráfico? Do 0 até o 100, você vai ter do escuro até o claro, ou seja, shadows até highlights, passando, então, pelos mid-tones. A gente poderia fazer uma aproximação, que não é exatamente isso, mas para meios didáticos, você vai ter aqui, do 0% ao 25%, seria a área de shadows, ou seja, tons escuros. Do 25% ao 75%, que é a área maior do clipe, a gente teria os mid-tones, que seriam os tons médios, e de 75% a 100%, você teria os highlights, que são os tons claros puxados para os brancos. Abaixo disso, ou acima disso, a gente está trabalhando fora dos limites do gráfico. Não quer dizer que você não passe disso aí. Na verdade, você pode passar, mas a gente não deve. Como um padrão, se adota que a gente trabalha com os shadows, no máximo, em 0, e os highlights, no máximo, em 100. Acima disso, ou abaixo disso, você vai trabalhar com as cores chamadas estouradas. No caso do branco, ele vai estourar o branco, você perde a informação de texturas, por exemplo, e no preto, ele vai deixar tão preto que você perde também a textura das partes escuras da imagem. Então, você vê aqui nessa imagem que ela tem uma distribuição interessante, que existem alguns picos mais claros, outros mais escuros, que vão depender de onde ela se posiciona. Esse gráfico, sim, ele tem uma relação direta com a imagem. Ou seja, da esquerda para a direita, você lê a imagem da esquerda para a direita. Então, aqui, quando eu observo esse elemento aqui, eu estou vendo um elemento daqui do canto esquerdo. Se eu observo esse elemento aqui, eu estou vendo um elemento do canto direito. Só que de cima para baixo ou de baixo para cima, a gente não lê a posição da imagem. Não significa que esse ponto é exatamente esse ponto. Aí, você vai trabalhar de escuro para claro, ou seja, de shadow para highlight. Então, se eu tenho esse ponto, que é o mais alto aqui desse gráfico, que seria perto do 100%, ele é um highlight, ou seja, tem algum momento que está praticamente branco, e que ele, na realidade, se você for fazer uma leitura na imagem, ele é o chapéu, tudo bem, parece até a posição, só que, na verdade, o tênis do garoto aqui também é branco. Então, você está lendo o quê? Aqui existe uma concentração de claro. No caso dos troncos das árvores, está vendo que você tem esse momento no gráfico, que é praticamente igual a esse? Isso aqui é exatamente a leitura do tronco, que é o quê? Ele tem bastante shadow, com mid-tones baixos, ou seja, ele é mais escuro. Eu não tenho quase nada de highlight, porque as partes mais claras são só essas manchinhas esverdeadas, do músico aqui. E aqui, a mesma coisa. Então, você vê essa formação. Aqui, por exemplo, eu tenho um outro pico de highlight. Onde é que eu tenho coisas brancas aqui? Aqui, nessa calçada. Está vendo? Provavelmente, esse pico é exatamente essa área daqui. Não é lá em cima, exatamente. E aí, eu tenho também outras coisas. Aqui, eu tenho uma concentração de preto, ou seja, shadows bem profundos. Significa o quê? Provavelmente, a calça do garoto. Aqui, eu tenho outra concentração de preto, que seria provavelmente um pouco da calça, um pouco da base do skate, que também é em preto. Então, você está lendo a imagem da esquerda para a direita, de acordo com o que você está vendo. De baixo para cima, você está lendo do escuro para o claro. Vamos ver uma outra imagem? Olha essa imagem aqui. Essa imagem também já é uma imagem tratada, certo? Então, você vai ter essa leitura. O que está aqui? Isso aqui é uma imagem praticamente estourada no branco. O que é isso? É essa área do céu. Está vendo? Ela estourou ali. E eu tenho uma concentração alta de preto nesse canto, que é o quê? Na verdade, a copa das árvores junto com a calça do skatista aqui. É essa concentração. De acordo com esse tratamento aqui, eu estou, na verdade, extrapolando as minhas áreas de cor. Está vendo? Eu estou descendo da área que eu poderia trabalhar. Eu prefiro ir de acordo com as regras. e a gente trabalha entre 0 e 100. Não quer dizer que você não possa, mas se tornou um padrão trabalhar entre 0 e 100. Se for um pouquinho, só passar um pouco para cima, um pouco para baixo, não tem tanto problema assim, principalmente se você estiver fazendo alguma coisa para a internet. Se for para a televisão, para cinema, você normalmente vai ser mais rígido nesse tipo de tratamento. Vamos ver uma outra imagem aqui. Essa aqui, por exemplo. Essa é uma imagem que não está tratada. Você pode ver aqui. Se eu desligar, eu vou ligar essa correção. E olha que interessante o gráfico dela. Ela tem os shadows não muito baixos. Está vendo? Ou seja, eu não tenho nada colado em 0, mas os meus highlights estão lá no limite. Na realidade, esses highlights estão estourados, que são essas partes brancas aqui. O que significa um highlight estar estourado? Significa que, por mais que eu tente baixar essa luz aqui do highlight, então, vamos tentar baixar isso. Vou entrar aqui, vou lá em exposição e vou descer aquilo. Opa, desculpa. Vamos selecionar o clipe. Todo mundo prestando atenção. Vamos baixar. Olha aqui. Por mais que eu baixe a exposição de highlight, a textura do mármore nessa coluna nunca vai voltar. Está vendo? Porque ela se foi. Na verdade, está estourado aquilo. Eu não vou conseguir alterar essa textura, porque eu não tenho mais essa textura. Quando a câmera capturou isso, ele já capturou estourado. Então, isso se perdeu. Então, é muito importante a gente ter cuidado na hora da captação para que você não perca informações. Então, de uma maneira geral, hoje em dia, principalmente com as câmeras mais sofisticadas, chamadas de cinema digital, é muito comum o pessoal trabalhar com as imagens chamadas lavadas. O que seria uma imagem lavada? É uma imagem que não tem nem muito highlight e nem muito shadow. Ela é uma imagem que parece uma escala de cinza. Por que isso? Porque na hora que você trabalha, na hora de tratar isso, você vai ter muito mais espaço. Se a imagem já estiver muito nos limites, que é o nosso caso aqui, eu não tenho muito o que fazer. O máximo que eu posso fazer aqui, nesse clipe, eu posso escurecer um pouco, se eu quiser, e eu posso deixar os shadows mais escuros para que eu ganhe um pouco de contraste. Está vendo aqui como aparece a própria esquadria dos vidros? Ela já dá uma demarcada quando eu puxo ali o highlight. Desculpa, o shadow. Certo? Então, eu aconselho que você faça sempre essa análise de acordo com os seus clipes. Bem, um outro modo que a gente trabalha bastante aqui no Waveform se chama RGB Parade. O que vem a ser o RGB Parade? É a mesma ideia, você tem da esquerda para a direita, de baixo para cima, ou seja, esquerda para a direita é a leitura da imagem, de baixo para cima, escuro até o claro, shadow até highlight. Só que dividido por canal de cor. Então, você vai percebendo como é que está o balanço da sua imagem. Se essas cores normalmente estiverem totalmente bem distribuídas, significa que você tem uma imagem bem balanceada. Quando você tem uma imagem que tem um bom balanço de branco, costuma-se dizer que ela tem esse gráfico bem balanceado, ou seja, eles são semelhantes. Porém, nem sempre isso vai ser o que você quer. Às vezes, você quer tonalizar a imagem, às vezes, você quer deixar ela mais azulada para dar uma sensação de frio, ou você quer trazer mais vermelho para que deixe ela mais quente, mais warm, como se costuma dizer, com mais calor. Então, você vai trabalhar com essas variações. E aí, para que você modifique esse gráfico, é lógico, não vai ser no próprio gráfico, como eu falei, você vai entrar lá dentro e trabalhar exatamente nas tonalidades. Repare o seguinte, se eu pegar o highlight do azul e puxar ele para o azul, olha o que acontece, ele vai puxar mais azul em highlight na imagem e aí, consequentemente, ele está tirando o verde e vermelho. Se eu quiser fazer o contrário, ou seja, se eu tirar azul do highlight da imagem, ele vai subir verde e vermelho. Se eu trouxer, ou seja, puxar mais vermelho de highlight para a imagem, ele vai trabalhar com o highlight de vermelho. Se eu levantar o shadow ou descer o shadow de acordo com alguma tonalidade, ele vai trabalhar no fundo do gráfico. E é aqui que você vai ajustar esse balanço. De uma maneira geral, não quer dizer que é a maneira mais correta, o que a gente busca nesse gráfico é um balanceamento entre as tonalidades, certo? E aí, você vem ajustando para que você encontre a melhor cor. Então, isso aqui seria uma imagem balanceada. Vamos dar uma olhada nela antes e depois? Eu trabalhei aqui, primeiramente, na exposição, ganhando contraste e depois, eu trabalhei na tonalidade balanceando um pouco a minha imagem. Então, eu posso desligar e ligar. veja como o gráfico muda, mas também vai mudar a nossa tonalidade e o nosso balanço. Eu tenho a imagem mais interessante tratada. Um tratamento simples, mas bastante eficaz. Então, você deve apoiar-se nos gráficos para que você não fique só na intuição. Você tem, sim, a sua criatividade, você pode trabalhar de acordo com as suas necessidades aqui, de acordo com os clipes, mas você também tem os gráficos para que eles te deem um apoio visual e numérico para ver se você está trabalhando da maneira certa. Então, aqui a gente vai trabalhar com balanço e no Luma, a gente costuma trabalhar com contraste. Na sequência, o último que a gente vai ter aqui é o YCBCR, que é uma leitura um pouco diferente, na qual ele lê primeiramente Luma, na segunda, CB, seriam saturação de cores frias e CR, saturação de cores claras. Não é tão comum se trabalhar mais com esse gráfico aqui, mas também é um tipo de leitura. Eu costumo trabalhar com Luma para contraste ou RGB Parade para tonalidade. Tudo bem? Olá, meu nome é Maurício Fonteles e eu sou diretor de cursos e professor da OZE Escola de Audiovisual. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui para a gente e se inscreva no nosso canal para continuar recebendo novidades. Se quiser conhecer mais dos nossos cursos, acesse online.oze.com.br Um abraço e até mais!